Foi lá de um fundão de campo de onde saiu este peão Filho de homem campeiro, eu fui criado em galpão Cresci dormindo em tarimba, pelegos feito colchão Junto a fumaça do Angico, do velho fogo de chão Junto a fumaça do Angico, do velho fogo de chão Cresci dormindo em tarimba, pelegos feito colchão Era bem assim lá no fundão de campo Foi lá num fundão de campo que eu aprendi a lição Numa escola improvisada, na varanda de um galpão A professora morava a duas léguas de chão Muitas vezes fui buscá-la na garupa do alazão Muitas vezes fui buscá-la na garupa do alazão A professora morava a duas léguas de chão É lá do fundão de campo que eu trago a recordação Das manhãs brancas de geada, calça curta e pé no chão De um bom café de chaleira com paçoca de pinhão Ouvindo o berro do gado e o erabô e do peão Ouvindo o berro do gado e o erabô e do peão De um bom café de chaleira com paçoca de pinhão Foi esse fundão de campo que me deu inspiração Pra muitos anos depois eu compor esta canção Nos versos faço um relato sobre a minha formação Pra contar a realidade a essa nova geração Pra contar a realidade a essa nova geração Nos versos faço um relato sobre a minha formação Ouvindo o berro do gado e o erabô e do peão Ouvindo o berro do gado e do peão